As meninas acidentou aqui, meu Deus do céu, meu coração bateu gente Olá pessoal, bem vindo a mais um vídeo do canal Vida de mãe Pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o like Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal E também de lá no Instagram e nos acompanhar Ok, gente Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que na verdade Esse vídeo é pra ser um vlog E agora se transformou num mini acidente aqui Que eu vou falar pra vocês o que acabou de acontecer Gente, eu tava aqui tomando banho, me arrumando Porque, oh meu Deus, Sofia Não tô falando, pode esquecer a Sofia Não pode esquecer a menina que ela tá aprontando Gente, aí o que acontece Eu tô me arrumando aqui porque A Isabela saiu pra ir pra poder pra escola Ela tá indo pra escola com a amiga dela Meu Deus, a Sofia com a fralda, gente Jogou aqui no chão Nem eu mostrar a Sofia E daí, gente, o que aconteceu? Aí a amiguinha da Isabela passou aqui, gente Pra poder levar Pra elas irem pra escola juntas, né? E a bicicleta tem que... Pera aí Aí, gente O que aconteceu? De repente me ligam no celular Que eu tava me arrumando aqui Pra poder ir pro hospital Que eu tenho que levar a Sofia na médica Porque a Sofia tá com uma crise de alergia, gente Daí eu ia justamente gravar esse vlog Gravar esse vlog pra vocês, tá? Mas o que acontece? Aí ligam pra mim Um número estranho, diferente, né? Aí era a menina do supermercado Falando que a Isabela e a amiguinha dela Tinham caído de bicicleta, gente A menina, a amiguinha dela Tava chorando muito Eu fiquei desesperada Aí ela falou assim Olha, a Isabela machucou o pé A amiguinha dela tá chorando Falei assim Falei, então ela deve ter machucado, né? Muito pra ela tá chorando assim E eu fiquei desesperada Falei Oi, é? Vai dar pra Bela Sofia, que eu tô na fralda aqui E daí, gente, eu falei Eu falei pro meu marido Corre lá agora Ela tá lá em frente Em frente do supermercado Já tenta ligar pra mãe Da amiguinha dela, né? Pra poder vir Eu tinha ligado pra Aí a minha tinha ligado também Pra mãe da amiguinha da Isabela E eu ia ficar lá esperando A mãe da minha Chegada amiga da Isabela, gente A Isabela falou que ela pode ter quebrado O braço, a mão Não sei, né, gente? Eu tava enchendo Ela deve ter deslocado Ô, deslocada Gente, tá vendo? E eu canso de falar pra Isabela Aí eu falei Isabela, quem tá já carregando Quem? Porque eu não confio, né? Eu falei, Isabela Vão de a pé Vai andando Não, gente Mas a Isabela Ela tinha garota Vou mostrar o pé da Isabela A situação que tá o pé da Isabela Pera aí Ó, pra vocês verem Vem aqui Olha aí, gente O que aconteceu com o pé da Isabela Ainda ralei aqui E aqui, ó Aqui e aqui Ó O tombaço que ela levou Aí eu falei Aí eu Voltou, né? Voltou O pai dela Trouxe ela de volta Nem foi pra escola A bolsa dela A gente tá aqui Trouxe ela de volta Eu tô preocupada A bicicleta Ela começou a girar, girar Aí de nada A gente caiu É, gente A bicicleta Subiu na calçada Na calçada Aí ela subiu na calçada Aí a bicicleta Tem aqueles negócios assim Aí ela caiu Oh, meu Deus do céu Gente, só Eu falo Vai de a pé Não vão de bicicleta Porque eu fico preocupada Com a descida Mesmo assim Vem aqui Pega lá, Isabela Então, gente Vocês viram aí, né? A situação do pé da Isabela A Isabela Teve mais escoriações Não quebrou nada Depois Escoriações Na Isabela Arranhou Machucou o pé Não chegou a quebrar A gente vai pra cá Que tá escuro E depois eu vou Mandar uma mensagem, né? Pra 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 mãe da Da amiga da Isabela, né? Ver como que ela tá E é tipo assim, gente Tem que ter muito cuidado Dá mais E ela machucou o queixo Aqui O braço Ai, gente Eu fico Gente E o braço Tá tudo enxado Tomara que Talvez Machucou sua cara, gente Tomara que não esteja quebrando Não, meu pai falou Quebrou não Só destroncou Talvez só deslocou Mas tomara Depois eu vou Entrar em contato Com a mãe da Perguntar como que ela tá Ela sempre passa aqui Pras duas ir junto, né? Mas eu fico Isabela Vão de a pé Vão de a pé Mas a Isabela Eles vão de a pé Tipo assim, gente Eles saem aqui Vão de a pé Depois acho que Mundo na bicicleta ali Desce, entendeu? E eu não vejo Então eu vou A Isabela Não vai comigo Por quê? Porque ela tá com o pé É machucado Não vai comigo E eu vou Ela não Não terminou de ir pra escola Porque machucou o pé, né? Voltou pra casa E eu vou levar a Sofia No médico, né? Por causa dessas manchas Porque a Sofia tá com alergia Eu vou gravar ela Porque ela tá só de calcinha aqui Então Eu vou terminar de me arrumar aqui Rapidão Daqui a pouco Eu volto com vocês E Gente, eu levei um susto Tão grande, gente Eu quase enfartei Quando eu vi A menina falou Ai, as meninas se dentou Aqui Eu falei Meu Deus do céu Meu coração bateu, gente Falei alguém Eu achei que alguém Tinha batido nas meninas de carro Falei Ai, meu Deus do céu Meu coração gelou Mas graças a Deus Tipo assim Não queria que Foi menor, né? Foi ninguém que bateu nelas Então, pessoal Vou me arrumar Daqui a pouco Eu volto e gravo pra vocês Tá bom? Gente, eu nem gravei pra vocês Vindo A gente já tá aqui Ai, na clínica Tô pequenininha A gente tá quase chegando Daqui a pouco eu volto e gravo pra vocês Olha lá Vai lá Vai lá Vai lá Não 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 Fala Oi Oi Vou passar pra doutora É Você vai passar pra doutora? Fala Fala Vou ver o dodói Fala Que vai ver o dodói Hum Que nada Bebe Bebeu? Bebeu? Pessoal Voltei aqui Ai, gente Minha barriga aparecendo Acabamos de sair do consultório A Ana tá aqui Uma da Sofia O remédio é da Sofia na mão E tem mais remédio A doutora passou mais alguns remédios Pra Sofia A Sofia tá empachada É Vai fazer alguns exames Pra descobrir qual que é a alergia Da Sofia Ai, meu Deus Essa moça na palha Pera aí Ai, gente Então, nós tá Eu tô indo lá Num outro lugar Pra fazer um cartão Pra consultar a Isabela E a Isabela Tem que passar por uma alergia A Isabela tá Na casa também Nas crises dela E dá Aqui É aqui A gente vai lá Na outra clínica E depois eu volto E gravo mais pra vocês Que eu tô aqui, gente Uma doidura aqui E a Sofia é pesada E daí eu vou lá A ver se eu consigo fazer esse cartão Pra mim A gente vai dar um pediatra Pra Isabela, gente Eu já tô até pensando O valor que vai ficar A estante de exames Gente, você sabe por quê? Eu não sei na cidade de vocês Minha cidade é muito caro A questão de exames Essas coisas Caro mesmo Mas tomara que fique barato Ou fazem algum desconto Pra mim Então daqui a pouco Eu volto e gravo mais Pra vocês Gente, nós paramos aqui Pra poder lanchar um pouquinho A Nathalie, ó Pedir uma Como que é o nome disso aqui? Uma torta Um refri E a Sofia está aqui, ó Levou um tombo Levou um tombo, gente Olha, gente Caiu e bateu a cabeça Agora tá comendo Tá feito, Odó? Aonde bateu? Aonde bateu? O bichinho bateu? Hum A mamãe beijou o sarou, gente Caiu Ai, gente Minha câmera tá ruim Nós tá aqui comendo Pronto O empenho melhorou, né, gente? Com a construção Daqui a pouco eu volto aqui A gente vai comer aqui Daqui a pouco eu volto E gravo mais pra vocês Pessoal Já cheguei aqui em casa Gente do céu Gente, foi até difícil Sofia, vem aqui A Sofia tá mexendo com ela Vem aqui É gravar lá pra vocês Que a Sofia tinha caído, gente Eu não consegui nem falar direito Com vocês Bem na hora que o pessoal Do cartão Tá ligando, tá? Fazendo o cartão Saúde, tá, gente? Pra as meninas Pra Sofia, gente Fala oi Fala Sofia caiu lá Nós tava no lanche lá A Sofia pegou e caiu Na cadeira Ela não sossega nem um minuto Gente, pensa na bichinha Que não sossega E daí Eu nem gravei muito pra vocês Olha o narizão Gente, a Isabela Tá aqui, ó Mancando Olha lá Olha o tanto de trem Que ela colocou no pé dela Gente, desculpa a iluminação Porque também Não, Sofia A mãe abriu Pra poder o pessoal enxergar Não, não Sofia fechando a janela Jesus Ô, Sofia Deixa a mãe gravar A Isabela já é manhosa Aí ela cai Então, fechou Gente, foi na outra janela Que a Sofia Não deixa eu gravar Gente, tá uma bagunça Que a Isabela Fica em casa Olha a bagunça Piscina da Sofia Que caída Deixa eu ver Nessa outra janela Pronto, gente Gente, olha o que eu comprei Vou mostrar pra vocês aqui Eu passei lá no centro Nem gravei o lugar Onde que eu tava Olha o reflexo Nossa, a Isabela dramática Ó Comprei essas calcinhas aqui Pra Sofia Tava bem baratinha Tava quatro calcinhas Calcinha por doze Eu comprei É cirola Cirola A Isabela fala cirola Eu comprei pra Isabela também E comprei pra Sofia A Isabela não A moça da Sofia, gente Mas é tudo parecido Gente, a Isabela Tá quase sendo as tripas Do pé dela E ela jogou sua toalha O que é essa toalha Que eu tô fazendo, Isabela? Gente, eu brinco Com a Isabela Com o pai dela Pra poder jogar Olha lá Colocar a toalha Onde coloca minhas bolsas Eu não quero colocar minhas bolsas Então, pessoal Deixa eu falar aqui pra vocês Ô O que aconteceu? É Passei a Sofia Por uma pediatra alergista Tá bom? A Isabela tem Então descobri A Isabela Vai fazer exame A Isabela também vai passar Só que da Isabela Gente, por ser mais cara Então eu vou passar a Isabela Depois Porque a Isabela Já tem o hospital Agendado Isso eu não consigo Porque só da Isabela Eu vou pagar Mais ou menos uns 500 reais E ela já tem o hospital Que a gente já tá pagando Então E teve a consulta Sofim, então é muita coisa Só que como eu consegui Fazer um cartão agora Então já vai diminuir, né? O cartão de todos Pra quem não sabe Esse cartão Você paga a consulta 32 reais É bem mais barato Só que Pra Isabela Alergista pediátrico Não tem como eu passar ela Porque não tem especialista Conveniado com esse cartão Então Mas eu vou passar a Isabela Pra um pediatra Então já vai me ajudar muito E fazer alguns exames Aí a doutora passou alguns exames Pra Sofia Pra poder descobrir Do que a Sofia tem alergia Vou estar fazendo esses exames Eu tenho um retorno daqui 15 dias Então nesse período Vou tentar fazer os exames Da Sofia Pra passar de volta Pelo alergista Entregar os exames Pra poder ver o que ela tem Ela passou um remédio Deixa eu pegar ele pra vocês Ela passou esse remédio Aqui, ó Que é pra Pra alergia da Sofia Se tiver atacada E, gente A Sofia também Quando meu marido chega Eu vou até mandar ele lá ver Já pra mim urgente, tá? Porque a Sofia Ela tem muita dificuldade Pra fazer cocô Então ela percebeu Que a Sofia Tá com a barriguinha cheia Cheia Ela precisa fazer Desvaziar essa barriguinha Então ela passou Uma medicação Que ela é manipulada Então eu vou pedir Meu marido chegar E lá já veio Seio pra mim Vamos poder dar Um mais rápido Que você Pra regular o intestino Porque ela sofre demais Então, pessoal Esse foi o vídeo Tá bom? Eu vim aqui Falar pra vocês O que aconteceu Eu não consegui gravar Muito o que eu tô lá no centro Porque a Sofia Tá muito elétrica Ela tá com sono Inclusive eu vou dar mamar Pra ela e fazer ela dormir agora Tá bom? E quando eu levar a Isabela Também no médico Eu vou gravar pra vocês Comenta aqui embaixo Os comentários A Isabela infelizmente Não vai poder fazer balé Não vai poder ir pra escola amanhã Depois eu vou perguntar Eu tô deserrada Pra já atingir o máximo de fase Eu não posso focar mais Depois eu vou perguntar pra Como fala? Só com o negócio lá médico Preciso de ver Só se for alguma coisa Doença E tá com o pé machucado Porque eu não consigo fazer balé Ó E a gente tem que ficar Na ponta do pé Eu não consigo Você pode ir Só não fazer balé Né gente? Só ficar olhando É, só ficar na biblioteca jogando Então Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like E não se esqueça De se inscrever aqui No nosso canal Beleza? Um super beijo pra vocês E tchau, tchau